Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Hoje mais um dia no csgo.net. Código C5 ativo, 30% de bônus, mas brinde garantido. Pessoal, tamo com R$12.000 aqui. Tamo com muito balanço aí, velho. Eu consegui ir gravando aí nos vídeos anteriores. Consegui ganhar uma medusa ali. Acho que foi... Não lembro se de cabeça agora foi uma medusa. Foi aqui o meu melhor drop. Vai sair o vídeo aí. Vende ela pra gente abrir mais caixas aqui. E, mano, R$9.000 aqui no site. É muita grana. Cara, eu vou hoje abrir aqui na loucura. Vou abrir só caixa de faca. Vamos lá, pessoal. Aí dá pra abrir aí 30 caixas de faca. Na loucura mesmo da melhor caixa. Vamos lá, então. Vamos ver o que vem aí. R$3.600. Na primeira abertura de 10 veio a Butterfly Tiger Tooth. Aqui deu muito bom. Aqui deu bom. Bom. 1, 2, 4, 6, 3.500. Cara, se pagou muito, sabe por quê? Beleza, foi 100 dólares a menos. Só que se você postar aqui 2.800, você teria ali o que a gente gastou pra abrir. Ou seja, gente, 3.500 são 700 dólares de profit. Fora o brinde, né, velho? Então, mano, pagou muito. Foi muito bom isso aqui. Bora mais 10. Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui agora. Veio uma talon. Pagou tirando bônus. Pagou. Pagou. Tá, aqui foi ruim. Aqui foi ruim. É 2.800, 400 dólares negativo. Pela conta que a gente fez lá. Temos aqui no inventário por enquanto. 5.900. Cara, a gente começou com 12. Pra ter 12 aqui, se você depositar em 9.250, você teria 12 aqui. Ou seja, no mínimo a gente tem que ter no final ali 9.250 pra ter saído no profit e ter perdido só o bônus se tiver dado ruim, beleza? Então vamos mais 10 aqui na loucura. Uma cara um bit fade aqui. Seria insano. A butterfly fade nem se fala. Qualquer uma dessas facas de 2.000 dólares mais. Opa. Talvez esse aqui deu bom. Bom. Ótimo. Bom. É. Bom. Muito bom. Deu muito bom. 3.500. Mais uma que praticamente pagou ali. Perdemos só em 100 dólares ali. Do valor geral. E as últimas duas. Vamos ver o que vem aqui. Baioneta Doppler. Nossa. Essas últimas duas aqui foi muito bom, velho. Essa daqui não paga, mas fica perto. Essa daqui paga quase duas. Tá lá, velho. Cara, começamos com 12. Estamos com 10.500. Perdemos 1.500 dólares de bônus. Mas, cara, é bom demais. Se fosse comparado, igual eu falei, ao depositado ali. Que seria 9.8. 9.250. Seria um profit aí praticamente de... 1.000. 1.000 dólares. 1.200 dólares de profit. É profit demais. Ainda dá pra melhorar com esses 290 aqui, velho. Vamos tentar aqui. Pegar uma skin kit de, sei lá. 1.000. Pegar uma canambit aqui. Colocar 30 dólares aqui. E vamos no aprimoramento aqui. Não veio. De novo. Não veio. De novo. Ficou perto. Não veio. Opa, apagou? Será? Nossa, ficou perto de novo aí. Não veio. Não veio. Não veio. É. Acho que aqui não pagou, pessoal. Aqui não pagou. Tá bom, tá bom. Vamos terminar o profit mesmo. Não tendo pago isso aqui. Não tem problema. Vamos ver. É. Tá bom, velho. Tá bom, vai. Terminamos aí com 10 e... 10 e 500. Podia ter sido melhor. Podia, mas vamos fazer... Vamos fazer um contratinho com as facas mais baratas que tiver aqui. Mais barata entre aspas, né? Porque até o barato aqui é caro, mas... Vamos pegar aqui o mais baratinho. Veio aqui pra gente 500 dólares e veio no contrato 331. Perdemos um pouco aqui. Perdemos 200 dólares. Não foi bom. Tem uma de 106 aqui, uma de 144. Uma de 150. 3, 402 dólares e veio pra gente... 626, recuperamos na outra. Pegamos uma faca top, beleza. 150, 180... Não, isso aqui é faca top. É, acabou, cara. Aqui não tem mais o que fazer. Já estamos no profit aí, top. 10, 600 aí. É isso então, pessoal. Esse foi o vídeo. CSGO.net, código C5. É nóis. Valeu. Falou. Você aí, gosta de apostar no CSGO.net, mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de 4 reais até 2 mil reais em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua, totalmente garantido. Isso mesmo, não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no CSGO.net.